Se ele voltar, ele vai descer, Daniela, ó. Acho melhor ele não voltar, não. Manda ele vir, manda ele vir. Não, agora se ele virar todo assim, vai lá. Vira, deixa, vira todo. Tá? Pera aí, ó, pera aí. Não sai, não sai. Não, tá dentro da terra. Vira, ó. Tinha que virar tudo, tentar fazer assim. Bom, virar tudo é uma ponta. Se empurrar lá não ajuda? Se empurrar com a mão lá, com a fraseira fora? A traseira, né? A traseira, não a frente. Aí, vai pra baixo? Vai pra cima da água. Vai, vamos pro bolso. Vai, vai os perranteiros. Vai. Aí, vai. Vira tudo, então, lá. Só para a cara lá, o fio, ó. Obrigada. Obrigada.